O Vinícius Lockdog chegou com o pé na porta no UFC. O cara já fez sua estreia aplicando um nocaute fantástico e já chamou a atenção dos fãs de MMA, com toda certeza. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje, todas as lutas do Vinícius Lockdog antes do UFC. O Vinícius Lockdown 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 Pintando agora na tela pra você Vinícius prega o Lock Dog Com detalhes do Future FC Começar com direto na lente de cintura Agora vamos ver no clinch Vamos tentar alguma coisa de maneira lenta Com o pé esquerdo Foi pra cima Já tenta depois o direto de esquerda Jogando o overhand de esquerda Foi pra cima, bom de Dog O Lock Dog vai se sentindo confortável Mais uma vez, excelente, low kick E instintiu o coranel Lock Dog O Ianinho, o Fer, abrapa demais Juntou do Lock Dog Reclamando ainda, não, tava apagado A luta acabou ali mesmo Fiquei até com medo dele cair em cima do próprio O RAMO O MMA Specialist and Vinícius Lock Dog They've got first round beginning Lock Dog likes to do Uh, uh, uh Start playing the mind Oh, once again another amazing kick And he's trying to go for that takedown And by Leo Lock Dog Jogando just trying to look unexpected Good Those legs Moving Looking for that takedown And once I only to hold Uh, Vinícius' hand But now Vinícius Definitely feeling that That's definitely a brain shaker And looks like he's out Oh, and we have a winner We have a winner, ladies and gentlemen Lock Dog Not just talented fighter But he knows That he has VINícius' hand Even though I know you creep When I'm in bare sleep And f***ing up my life Got me stressing through the night This is the way He's trying to look for that I don't wanna be fine Jogando blade with his back on the He's going to get a lot of Lock Dog Looking at that leg around Good Have a seat on the other Take that pressure E aí 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 E aí